Ponto para as meninas! É realmente a chave de um banco suíço? O cofre! Onde se deduz que a minha joia está guardada lá, esperando por mim? Linda, reluzente! Me esperando lá na Suíça? Agora que eu encontrei essa chave, eu preciso ser rápida. Isso é muito, muito inteligente. Eu preciso pensar. Um, sair daqui chispando. Dois, arrumar essa bagunça para não levantar suspeitas. E três, tirar o pó. Esse brilho, a melhor é desse. Cadê meu pó? Alguém? Mas você tá aqui? Como convém? Aí você, minha querida. E você, queridinha, vai ser a chave do meu sucesso. Adeus, velho decreto. É isso mesmo, garoto? O que te interessa, minha vida? Me fala. Por que você quer tanto saber de mim, hein? Porque eu sou uma idiota. É por isso. Tanta coisa melhor para fazer eu correr atrás de um idiota que eu tenho que fazer. Olha, para seu governo, eu só estava querendo... Você tem toda a razão. Eu não tenho nada que me imita na sua vida. Você não é nada para mim, entendeu? Eu não quero saber de você. Você é só um... Grosso, idiota, babaca! Nem deu chance da garota falar ao seu pamonho. O negócio é o seguinte, Onda Lúcia. Você vai sair para procurar essa menina agora e se esclarecer com ela. Não é porque você se criou sozinho na rua que você vai se comportar como... como um marginal. E não é também porque você está morando na mata que vai virar um selvagem. Eu só não posso vacilar agora, né, Rapador? Preciso encontrar essa garota sozinha, sem ninguém por perto. Será que ela vai me ouvir depois de ontem, viu? Como eu vou começar esse papo? E aí, Cleo, beleza? Espero que você não tenha ficado chateado para nesse papo de ontem. Não, não vai ficar horrível. Olha aqui, Cleo, eu queria esclarecer aquela nossa conversa, Cleo. Deu agulhinho demais, né? Quem é esse beijomante? Seja você, vai. Vai direto ao assunto. Ah, é o seguinte, Cleo. Eu estava com a cabeça quente, por isso que eu fui grosso com você. Mas eu não sei, garota. Você tem o dom de me irritar. Se eu falar assim com ela, ela vai me deixar falar sozinho no lado da vida. Que diabos. Como eu não falar com essa cabeça? Pai, eu já sei como falar com ela. Pai, eu já sei como falar com ela. Essa não. Olha o playboyzinho de novo, ó. Só quero ver a cara da Benta quando eu lhe entregar esses presentes logo. Ei, caranho. É a painha Benta, hein, caranho. É o quê? É a caixa do pedregulho. E pedregulho o quê? Avô, isso aqui está pesado, hein? Tem uma surpresa. Agora, ô, Chico, dá para se ajudar aqui não, cara? Está muito ocupado aí? Não estou ocupado, mano. Estou procurando a gata. Achei. Ai, que susto, André. Tem brinquedo muito mais legal na área, cara. Os brinquedos são esses aí, hein? Ah, são presentes do meu avô. Está lá dentro da casa esperando por vocês. Ruba, é presente legal. Vem, Cléo. Estou indo. Calma, Cléo. Eu quero te mostrar um negócio. Mostrar o quê, Nath? Espera aí. Dá um jeito desse cara sumir daqui agora. Não é possível. Outro playboyzinho na área. Oi, tudo bem, Cléo? Tudo bem. Você gosta de música? Você me chamou aqui para perguntar isso, André? Claro que eu gosto de música. Eu sou uma DJ. Acho que pergunta... Eu também. Quer dizer, eu não sou um DJ, mas eu adoro música. Ah, é? Olha, eu gosto de todo tipo de música. E você? Eu também, ó. Eu até toco violão. Ué, peraí. Quem toca violão aqui sou eu. Você toca? E o que você gosta de tocar? Ah, muitas coisas. Que coisas? Ah, músicas variadas. Você quer uma carambola? Não, não precisa, não. Eu vou na árvore pegar para você. André, você vai lá. Tá louco? O André, o André, o André, toma cuidado, hein? E mais essa agora? Só quero ver. Um espetáculo de presente. Um aparelho de televisão novinho em folha. Coronel, novinho em folha? Não parece. Coronel, eu acho que eu já vi essa televisão em algum lugar. Já vi. Eu acho que foi lá na casa do senhor que eu vi uma televisão igualzinha a essa ali. E daí? Qual é o problema? Esse presente representa o carinho que eu tenho pelos meus eleitores. Ah, é o carrinho? Então meu outro pé de botina está dentro desse carrinho aí, não está não? Se o outro pé virar, depois que eu for eleito, viu? Tratem de ligar a televisão direitinho que eu quero fazer uma surpresa para a Comadre Benta. Vai, Bisconde. Para que eu fale em surpresa. Liga, Bisconde, liga. Ai, maravilha, não é, Bisconde? É a maior invenção do mundo depois do gelo, Bisconde. Assim. Que tal, Anastácia? Aham? É o São Jorge. Mas é a cara do senhor, coronel. Não é? Mas, mas, como pode? Como pode botar um retraso no aventar de limpar a mão? É uma ideia maravilhosa. Você não acha? Ah, coronel, mas eu vou sujar a cara do senhor toda de ovo. Ah, não. Isso não há de estar sério. Sério. Não pode sujar a vontade. Liga, Bisconde. Ah, não. A via, via, ligeiro, vai. Mais um voto garantido. E aí, então, a televisão está funcionando? Não, está velha, coronel. Como velha? Velha, é. Está rateando. O que está velha, Cacarixó? A televisão. Cadê nossos presentes, coronel Fuchico? Fuchico? Mas eu estou cansado de dizer para você que meu nome é Teodorico. Será que você não vai aprender nunca, não? Ei, a Chico. Se você querendo ser prefeito, você ia ficar bonzinho. Mas eu fiquei bonzinho. Quer dizer, eu fiquei não. Eu já sou bonzinho. E como prova disso, olha o presente que eu trouxe para vocês. Olha que beleza de boné. Com meu nome escrito. Vou estar na sua cabeça. Quem sabe assim você aprenda a dizer meu nome. Eu quero. O senhor trouxe presente para todo mundo, coronel? Eu trouxe. Trouxe presente para todos os netos da minha comadre. São presentes que eu caprichei. Vem aqui, tem um presente para você. Olha aqui, olha. Esse aqui, olha. Esse é seu. Obrigada, coronel. E para a menina mais bonita do Arraial, um presente especial. Vem cá, olha aqui. Esse aqui, olha. Espere só para ver o que tem aí dentro. Aposto que é um monte de boné em tarde. Olha lá, coronel. 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 Quê? Coronel. A televisão não quer funcionar, não. Está tudo velho. Mas como você não quer? Vamos ver se ela funciona agora, carizó. Vamos tentar um outro método. Assim, quer ver? Como? No coração. Claro, é evidente que com esse método pode ser que ela funcione. Está vendo aí, olha? Aí, olha. Já está funcionando ou não dá? Coronel. Está caindo tudo, coronel. O que é isso? Só tem áudio. Salsão. Ele quer dizer, só tem áudio. Só um áudio. O que está acontecendo aqui? Como fazem? Cuidado, Mangico. Por quase, Cleo. Isso não vai acabar bem. Mangico! 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 Ah, meu Deus! Que maneiro! Mangico! Foi, Mangico, está pegando. Não, está tudo bem. Não tem mais com a sua perna. Ô, tio Barnabé! Ajuda aqui! O Egito caiu! O que você agora, meu Deus? Seu medito! O que aconteceu com o menino? Está tudo bem, Egito. Toma cuidado. Ajuda aqui. Vai, Paguay. O loininho, Egito, não? Egito! Beijo, Paguay. O que você agora? O que foi? Vou, por aí. Eu vou, por aí. Pedrinho, o Coronel Fuxico te deu um carrinho? É, de controle remoto. Eu aposto que você tá doido pra tocar esse seu carrinho pelo meu bonequinho. Nem vem, Emília. Nesse carrinho você não vai pôr a mão. Ai, Pedrinho, você troca pela minha coleção de visorocentos? De jeito nenhum. Se eu tiver três mil servicípios, ou então meu cavalinho de madeira sem rabo. Vai, Pedrinho, não, Emília. Emília, olha o que eu ganhei. Perto de você, eu sou um pano de chão Emília O Chico tem um panelzinho, uma boneca. Como eu faço pra ser alguém como você Emília Ela é uma pet pop. Tem um monte de roupinha pra gente trocar. Tem maquiagem e também troca de cabelo. Pet pop. Como eu falo, Emília? Essa é a boneca dos sonhos de toda menina. Parece a desmirimiguida aí. Ah, Emília, você também vai poder brincar com ela. Ela é tão linda. Linda? Linda sou eu, Marisinha. Ela tem cara de curuja seca. Caríssima. De curujíssica, sequíssima. Ai, não fala assim, Emília. Ela também sabe falar, tá bom? Vou. Oi, eu sou a Pet pop. Quer brincar comigo? Não! Não! O que é que você disse, comadre? Eu disse que eu não aceito esse presente. Eu não quero essa televisão. Mas, comadre, eu reconheço que a televisão está com um probleminha, mas ela é caríssima. Quem sabe esse problema se resolveu? Deve ser antena. Compadre, o problema não é o valor do presente. Não é o valor? Acho que é engraçado. Me disseram, quer dizer, eu tinha certeza de que a senhora estava achando que os presentes que eu estou dando para o povo são michurucas. Mas não é nada disso, compadre. O problema é que o senhor está dando esses presentes com segundas intenções, só para ganhar a eleição. Acho também que vacilo, né, Agico? Você sempre teve medo de subir em árvore, cara. Você está rindo do quê, hein? Nada não, Agico. Nada não. 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 Eu acho que essa eleição começou muito errada. Começou errado? Como assim, comadre? Por que que já se viu uma eleição com um candidato só? Qual é o problema? As pessoas votariam mesmo em mim? Eu nem sei por que que eu dou um presente para o povo. Eu acho que o povo do Arraial tem o direito de pelo menos mais uma opção. Opção? Espera aí. A senhora quer dizer que eu deveria ter um adversário? Alguém que fosse concorrer comigo para perder... Enfim, olha... NETO! O NETO! O NETO! Meu Deus, Agico! O que houve? O seu NETO! O que aconteceu? Ele caiu da árvore. Tudo bem, meu? Tá legal. Tá legal? A mãe, que coisa... Pode acontecer uma coisa dessa. O nome dela é Pet Pop. É, eu sei. Todas as meninas da cidade têm uma dessa. Pet Pop. Não sei por que. Ela só sabe falar. Oi, eu sou a Pet Pop. Quer brincar comigo? A Emília tá morrendo de ciúme da boneca. Não tô, não. É o Pet Pop novo. O nome dela é Patashoca. Oi, eu sou a Patashoca. Quer brincar comigo? Ela também sabe falar outras coisas. Tá, Emília? Quer ver? Oi, eu sou a Pet Pop. Vamos passar com a Tom? Vamos ao shopping? Hum? Não! Sua Patashoca! Não. 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 Amém. Não é que pode acontecer uma coisa dessa? Calma, coronel. Calma, o menino não quebrou nada não. Foi só uma pancadinha, gente. E o susto deve te estar doendo em ter mais. É, o que deve estar doendo mesmo é o vexame. Como é que pode uma coisa dessas? Venho aqui para tratar um assunto tão importante com o comadre Bento e você me faz uma besteira dessa? E aí, Angico, você está melhor? Vou embora, vou. Vamos embora, sim, vamos embora. Muito obrigado, viu, Anastasia. Muito obrigado, Barnabé. Mais tarde eu volto aqui e trago mais umas lembrancinhas. Não, 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 compadre. O senhor não vai me trazer mais lembrancinha nenhuma, não. E aproveitando que o senhor está indo embora, por favor, leve de volta todos os seus presentes. Mas que é isso, comadre? É, meu Deus. Agora tem que botar esse trem tudo e não tendo a carroça que pôr ao neto da dorinha. Não é carroça, Zé Cariço, é caminhonete. Já está aberta, está pronta para colocar. Coloca essa televisão com cuidado para não quebrar. Trago a porta, vem. Vermelha, vem, vem brincar comigo. Você vai adorar a Pet Pop. Oi, eu sou a Pet Pop. Quer brincar comigo? Vamos ao shopping? Me empresta o celular? Crianças, compadre Teodorico está indo embora e está levando de volta todos os presentes que ele trouxe. E, graças a Deus, não aguentava mais essa matraca emperrada e sem graça. Ele vai embora, vovó. Mas por quê? Porque o comadre não quer que vocês fiquem com os presentes que eu trouxe para vocês. Vovó, por que eu não posso ficar com o meu carrinho, analisinho com a boneca e a Emília com o boné? O compadre Teodorico sabe muito bem o motivo. Meu boné pode levar. Cleo, pega ali meu boné, por favor. Aquele boné horrível é todo seu. Emília, por favor, olha os modos. Pedrinho. Vinho, devolve logo essa boneca. Solta. Pedrinho já devolveu o brinquedo dele. Rápido, o coronel Fuxico está com pressa. Vovó, eu gostei tanto da Pet Pop. Deixa eu ficar com ela, vai. Por que minha porta aberta? Marcella Montero. 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 Ela está atrás da joia. Pode haver coisa melhor que isso. Embarcar para a Suíça e ganhar uma joia valiosíssima. Até nunca mais, mijeirinha. Mijerinha e abicinha. Mijerinha e abicinha.